Dorme no chão, dorme no feno, dorme cavalinho, aproveita que é pequeno. 28 semanas, tá tudo em ordem. Ele é normal? É? Dormiu bem? Tio, eu sou esquisita. Você anda pela casa de noite. Ana? Ele tá enorme. Olho grande, boca grande, mão grande. É um menino forte, Ana. Tome. 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 Tome.